O conhecimento de dados que anteriormente era atribuído ao chip será momentaneamente substituída pela leitura. Que segue o mesmo padrão. A diferença está no posicionamento dos caracteres. Além disso, as placas terão códigos de barras bidimensionais dinâmicos, contendo números de série e acesso às informações do banco de dados do fabricante. E o mais importante de todos, esse código bidimensional, no qual você faz a amarração das informações e o controle de todo o processo, desde a fabricação até o emplacamento do veículo. Os fabricantes de placas de identificação veicular serão credenciados pelo Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, e serão responsáveis pela produção, logística, gerenciamento e informatizado, distribuição e estampagem das placas veiculares, com a finalidade de controlar a produção, logística, estampagem e instalação das placas nos respectivos veículos. Esta é uma placa inteligente, uma placa mais segura e que permite rasteabilidade de todo o processo produtivo, desde o momento em que ela é fabricada até o momento em que ela é estampada e colocada no veículo. Com isso, os agentes de trânsito poderão, por meio de um aplicativo específico, verificar a origem daquela placa e se há suspeita de clonagem ou algum outro tipo de fraude. Além disso, as novas regras estão trazendo mais economia ao cidadão, porque foram retiradas exigências que encareciam o processo produtivo e reduziam também a competitividade. As regras novas possibilitam, então, um aumento da concorrência, serão mais empresas trabalhando, consequentemente, competitividade e redução de custos. Além disso, a nova placa será exigida apenas para os veículos que forem sendo emplacados a partir da entrada em vigor da resolução. Como que eu faço isso? Quem já colocou essa placa? Outra questão é que a placa, por princípio, ela é boa. Você entra no método de ser Mercosul Brasil ou que, por princípio, ela é boa. A rastreabilidade instalada pelo modelo de QRP é a análise de impacto regulatório. Eu preciso avaliar o impacto econômico, o impacto operacional, o impacto jurídico, sobre todas as normas. E essa é uma delas que nós estamos debruçados há bastante tempo, com todo cuidado, olhando todo o impacto que isso vai ter na sociedade. Há aqueles que, dentro de uma lógica de...